Aqui ó, exibir elas, fala rapaziadinha, boa tarde, boa noite, bom dia, que eu não sei que horário vocês estão vendo isso daqui Voltou o projeto da comunidade do quilombo e seguimos na contenção lá Tô indo encontrar o Elemar, o Elemar é um motorista ali da prefeitura E aí já na sequência, muito skate, beleza? Valeu, estamos de volta, temporada 2022 Tô vendo o lixo aqui, sabe como é né? Com o carro que não sobe mais É parkour Esteba Treininho, crossfit, gostas? Tá aí? A melhor padoca Né? Sexta de três Quase Não, tô pegando Não, tô pegando Não, tô pegando Vamos lá, Davi, o mascote Um, dois, três e foi Pois aqui Vamos lá, Matheus, flipão então, quero ver pra fora da delta Mudança de trajeto Fala a linha aí É, pular de óleo a delta, flip no solo e pular a pedra Três e lá, pular a pedra Tem ai meio descoate Vai atropelar as crianças Vira a galera O Isaac Boa Isaac Bora, bora, bora Só mais pé aí Mas vamos Acima Aê, pô, já foi style Maçãzinha Tá boa a maçã? Sim Tá valendo? Tá docinha? E as manobras? Tá saindo várias né, Isaac Isaac tá dropando O que mais tá fazendo, Isaac? Sim A lá em casa eu sabia Porque lá em casa É um pouco alto E aí? E daí quando eu desci Só que aqui Olha que lindo Quando eu ando Não dá de andar Quando tu anda não dá de andar? Sim Mas agora vai dar né Todo sábado E aí E aí E aí E aí E aí Quase hein Vai lá, vai aceitar na próxima agora Bate aí Vamos lá Vem Já fez alguma vez essa aí? Já fez? Já fez? Tem ouvido fazer, pô? Ah, duas. Ah, então vamos lá, terceira. Aguinha, aguinha, cansou. Aê, deu certa a dica. Fala aí, tá feliz com as aulinhas novas? Aham. De volta. 2022, Morro do Quilombre, que a gente borde. É isso? Tem ano que vem tem marcha? Vou bater aí. Pô! Desculpa, rapaziada. Desculpa, desculpa. Duas terceiras moitas. Gravar aqui com o Darlan. O que o Darlan vai mandar, vamos ver. Um olisão saindo da delta, filho. Olisão saindo da delta e depois um flip no solo. Pode ser? Flip no solo. Flip no solo. É porque tá de fone. Vou dar mais uma chance, que eu sou o professor, gente boa. Fala aí, Darlan. Salve. Fala aí, teu Instagram. Vou botar uma nota lá. Ah, Darlan e o Debrando, né, cara? Segue lá. Darlan e o Debrando, segue lá, olha. Vai ter a força. Brinquinho do Leonazi e tudo. Cega. É nóis. Foi? Foi. Algum cidadão aqui está com camerofobia, não é verdade? Sim, com certeza, demais. É só tímido. Voltou agora aqui. Desistiu. Ainda bem que eu sou brasileiro, não é? É uma boa desculpa, ele está com sede. Vai lá. Vai lá, vai lá. Agunha, agunha. Agunha gelada aqui, olha. Ali, olha aí. Qualquer lugar. Está molhado? Sabe por quê? Por quê? Porque a gente transpira. Transpira o quê? A gente transpira pela pele aqui, olha. A pele tem várias bolinhas aqui. E a gente transpira. É o suor. Que chama? Suor. Chegou o momento, querido. Entendeu? Chegou o momento, Darlan. Chegou o grande momento. Chegou o grande momento do meu vídeo. Essa aqui eu mandava na SLS, tu vai ver? Essa linha vai ser para fechar o meu vídeo. Concentração total. Quem embarrava a função da minha frente vai levar. Momento agora de concentração do Street League Trim da Trimes aqui. É. Trim da Trimes foi foda. Trim da Trimes, peste trick. Vai. Vai. Aí, hein. Eu atrapalhei para arrematos. Isso. É porque tinha que ter alguém para ser atrapalhado aí. Tu vai lá e mata assim. Exatamente. Gravou? Você achei? Não gravou, mano. Não está gravando. Acabei de ver. Corra cara, contra a... Ok Essa é a make Tamo junto Pipão ali agora Pipão, vamos Já na bota, já na bota Se eu errar, corta Se errar, errou E aí E aí E aí E aí Rodrigo, o Tatu vai mandar agora É, nós, vamos dar na hora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora, agora, agora Agora é o momento E aí Hehehehe Caralho Valeu irmão, obrigada É nois Skateboard, caralho Bora, mascote, vamos voltar Bora, galera Deixar os skates ali encaixados Bora, bora Controla o trânsito aí, jogador Especial, rapaziada Porque esse busão especial aqui Porque aqui está o futuro A comunidade do quilombo Família do Skateboard, estamos juntos Obrigado, Edi Pereira, Douglas Estamos juntos do Skate do Brasil É isso aí Valeu, rapaziadinha Esse foi mais um vídeo, hein? Escreve no canal Valeu Obrigado Obrigado Obrigado